Eu não sou forte nem luto muito bem Mas a mulherada me chama de meu bem Quando eu chego, todas elas se assanham Mas eu não entendo qual é a minha manha Meus amigos dizem que elas gostam é de Karatê Não faço academia nem trabalho pra comer Vivo com a herança do meu avô Não posso reclamar, o vovô era doutor Me deixou muito dinheiro para eu viver Agora eu entendi o que elas querem ter Karatê, lançam em Jurerê Karatê, posto pra dar rolê Karatê, dinheiro pra bancar Todas as baladas camaradias do bar Karatê, camisa do Dalina Karatê, um iate com piscina Karatê, dinheiro pra viajar Fala pra Miami só pra elas lá gastar Eu não sou bom bato e nem luto com rifu Mas todas as gatinhas me chamam de chuchu Fico preocupado sem ter o que fazer Porque todas top querem me dar prazer Meus amigos dizem que elas gostam é de Karatê Não faço academia nem trabalho pra comer Vivo com a herança do meu avô Não posso reclamar, o vovô era doutor Me deixou muito dinheiro para eu viver Agora eu entendi o que elas querem ter Karatê, lançam em Jurerê Karatê, posto pra dar rolê Karatê, dinheiro pra bancar Em todas as baladas camaradias do bar Karatê, camisa do Dalina Karatê, um iate com piscina Karatê, dinheiro pra viajar Viva lá pra Miami só pra elas lá gastar Karatê, lançam em Jurerê Karatê, posto pra dar rolê Karatê, dinheiro pra bancar Em todas as baladas camaradias do bar Karatê, camisa do Dalina Karatê, um iate com piscina Karatê, dinheiro pra viajar Viva lá pra Miami só pra elas lá gastar É galera, a moda agora é Karatê Karatê, dinheiro pra bancar Karatê, dinheiro pra 400 pessoas Hein, dinheiro pra brincar Karatê, dinheiro pra bancar Karatê, dinheiro pra bancar Tantos sonhos morrem Em poucas palavras Um bilhete curto Já não há nada Feliz se não se esqueça do nosso amor Será que eu tenho sempre que te lembrar? Todo dia, toda hora Eu te imploro, por favor Alice, não escreva aquela carta de amor Alice, não escreva aquela carta de amor Sempre tive medo das suas ideias Porque você precisa ser tão sincera Alice, eu tô treinando pra te enfrentar Tenho mil motivos pra você me suportar Fica mais uma semana Nesse tempo a gente engana Alice, não escreva aquela carta de amor 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 Alice, não escreva então Eu começo 32 minutos pra saber Alice, não me escreva aquela carta de amor 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 Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você é sério Dramas do sucesso, um mundo particular Solos de guitarra, não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você é sério Dramas do sucesso, um mundo particular Solos de guitarra, não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Eu quero você que eu quero Eu quero você que eu quero Eu quero você Eu quero você que eu quero Eu quero você que eu quero A minha vida continua, mas é certo que eu seria sempre sua Quem pode me entender Depois de você, os outros são os outros e só São tantas noites em restaurantes, amores sem ciúmes Eu sei bem mais do que antes sobre mãos, bocas e pernas Eu não consigo achar normal, meninas do seu lado Eu sei que não merecem mais que o cinema, o meu melhor namorado Procuro evitar comparações entre flores e declarações Mas eu tento te esquecer A minha vida continua, a minha vida continua Eu quero você, os outros são os outros são os outros são os outros são Vocês são os outros são os outros são os outros são os outros anche Eu que achava que era o fim Vi tudo recomeçar De repente perto de mim Com esse jeito de me olhar Batom vermelho, beijo doce Aquele abraço ao vento Foi um pequeno instante Em um grande momento Vou com você a honra e força E que tu sempre quis Você me fez amar Então vou te fazer feliz Que essa vontade de viver Nunca tenha fim Que o prazer do amor Seja sempre assim Vivendo cada dia Cada minuto Cada segundo Apenas a felicidade Reinará em nosso mundo Foi tudo diferente Tá gostoso, é de verdade Uma vida com mais amor Essa é nossa realidade Com esse teu jeitinho Conquistou meu coração Fazendo em mim reacender A chama da paixão Com esse meu jeitinho Curei a sua dor Em busca de um jardim perfeito Encontrei minha linda flor Em busca de um jardim perfeito Encontrei minha linda flor Vamos juntos Vamos juntos eu e você Só eu e você Com esse teu jeitinho Conquistou meu coração Conquistou meu coração Fazendo em mim reacender A chama da paixão Com esse meu jeitinho Curei a sua dor Em busca de um jardim perfeito Em busca de um jardim perfeito Encontrei minha linda flor Minha linda flor